E dignidade nos levou à responsabilidade, e foi justamente essa responsabilidade com os destinos deste país que fez com que a ordem ingressasse em diversas lutas, aqui já amplamente mencionadas pelos senadores que nos antecederam. O peso, senador Baladares, senador Simón, senador Flecha, que já teve que se retirar dessa responsabilidade, podem ter certeza, é muito grande. Mas ele não é carregado isoladamente pelo presidente da entidade e nem pelos presidentes das seccionais. Ele é carregado pelos mais de 700 mil advogados brasileiros que têm, na sua entidade, que têm, na advocacia, a razão de ser de suas existências. Eu tenho certeza, presidente Sarney, que se o senhor perguntar para qualquer advogado, de qualquer recanto deste país, se ele tem orgulho da sua profissão, eu tenho certeza que todos responderão que sim. A advocacia brasileira está cada vez mais ciente e consciente das suas responsabilidades, nunca abandonando a atuação ética, a atuação séria, a atuação destemida, que é o papel de todo o advogado brasileiro. E a sua entidade, senador? Ela também está atenta aos reclamos da sociedade, está atenta à justiça para que ela seja efetivamente um porto seguro para o cidadão, mas quer continuar contribuindo para o fortalecimento da democracia. Por isso, ao comemorar 80 anos de existência, a ordem não ficou num festejo simples que poderia fazer e divulgar documentos, de lançar livros, também fizemos tudo isso, mas fomos mais além. Lançamos uma proposta ou tentamos colocar e vamos dar sequência a esse trabalho a reforma política no centro dos debates deste país. Eu não tenho dúvida de que, no governo que agora inicia, na legislatura que iniciará em fevereiro, essa matéria será recorrente. A ordem vai continuar trabalhando para o fortalecimento deste país. E nós só podemos ter uma democracia efetivamente nesse país se avançarmos nas mudanças. E a reforma política é uma mudança essencial. Essencial e ela já iniciou. Iniciou com ficha limpa e vai continuar. Vamos discutir de uma forma profunda, de uma forma responsável, mas trazendo a sociedade para perto do Parlamento. Nós acreditamos na força do Parlamento. Nós acreditamos que a política é a arte de transformar e deve sempre transformar.